O programa Jet Set é de responsabilidade total de Jet Set Produções Limitada. O programa Jet Set é de responsabilidade total de Jet Set Produções Limitadas. Bourbon Hotéis e Resorts, o jeito brasileiro de hospedar. Novo Renault Captur, agora com câmbio automático CVT. Invista na sua vida com a segurança e a rentabilidade da Denilar, consórcio de investimento imobiliário. A Yoshi Engenharia, referência de qualidade. Boa noite Curitiba, boa noite Paraná, boa noite Brasil. Estamos começando mais um Jet Set e no programa de hoje vocês conferem três eventos importantes, entre eles o concerto da Orquestra Filarmônica Jovem de Israel pelos 45 anos do Grupo Positivo e olha só, uma entrevista exclusiva com o juiz Sérgio Moro. A gente começa com o prestigiado jantar da Associação Comercial do Paraná para a entrega da Comenda Barão do Serro Azul ao ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal no dia 10 de novembro no Graciosa Country Club. Confiram. Acesse o nosso site www.sérgio Moro.org.br Acesse o nosso site www.sérgio Moro.org.br Olha, eu tenho o prazer de conversar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin que acaba de discursar aqui na cerimônia de entrega da Comenda Barão do Serro Azul de 2017 que a Associação Comercial do Paraná acaba de lhe entregar é o mais novo comendador da Associação Comercial do Paraná o nosso representante no Supremo Tribunal Federal na mais alta corte de justiça do Brasil o primeiro paranaense que chega lá, não é ministro? Há na história do Supremo Tribunal Federal a presença importante de Ubaldino do Amaral que foi lapiano e eu agora tenho a honra e o orgulho de sendo um paranaense que se fez no oeste do estado nascido no Rio Grande do Sul mas me sentindo paranaense de estar lá também para honrar a presença do nosso estado no Supremo Tribunal Federal É verdade, o senhor lembrou bem o Ubaldino do Amaral foi nosso primeiro representante legítimo do Paraná Exatamente Mas o senhor se considera um paranaense também embora tenha nascido no Rio Grande do Sul Sem dúvida alguma e quem já teve a oportunidade de me visitar no gabinete vê na entrada um quadro onde está emoldurado um jornal a primeira página de um jornal que diz de Toledo do oeste do Paraná para o Supremo Tribunal Federal e fiz isso para relembrar e honrar as minhas raízes no oeste do Paraná O senhor veio ainda menino para o Paraná do Rio Grande do Sul e cursou direito aqui na nossa Universidade Federal Nós saímos do norte do Rio Grande do Sul na cidade de Rondinha no ano de 1960 eu tinha portanto dois anos de idade e fomos para o interior de Toledo no oeste do Paraná e no meado da década de 70 eu vim para Curitiba e portanto de lá para cá tenho vivenciado a cidade de Curitiba aqui recebi uma nova certidão de nascimento e portanto me sinto verdadeiramente um paranaense E como é que o senhor recebe essa comenda Barão do Seu Razul da Associação Comercial? Eu me sinto verdadeiramente honrado pela comenda recebida e a rigor, a tribu, a generosidade da direção da Associação Comercial do Paraná e a honra é grande pelo exemplo histórico que o Barão do Seu Razul e de Fons Pereira Correia representou e representa na história do Paraná foi um homem que soube estar à altura do seu tempo e por conta disso chegou a pagar com a sua vida e é por isso que acredito seja ele um exemplo para todos nós para o presente e também para o futuro não apenas do Paraná mas também da sociedade brasileira Ministro, só para encerrar o senhor fez uma reflexão aqui no seu discurso de agradecimento sobre o atual momento do país eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso o senhor fez aqui um ressaltou aqui o papel que o judiciário brasileiro vem tendo nesse atual momento político do país O que eu procurei dizer é que o poder judiciário atua dentro dos limites e das possibilidades da ordem jurídica a consciência de um juiz na verdade é a consciência que ele tem da ordem jurídica que emana no Estado Democrático de Direito dos legítimos representantes da sociedade que estão no poder legislativo e portanto o juiz não é legislador mas ele também não pode quando chamado a pronunciar-se fazê-lo com firmeza e serenidade e também dar as respostas que a própria ordem jurídica que no caso do Supremo Tribunal Federal a Constituição impõe em todos os princípios constitucionais nomeadamente na moralidade administrativa e na probidade no trato com os bens públicos Ministro, muito obrigado parabéns pela homenagem muito merecida e que o senhor tenha lá muita saúde para enfrentar esse desafio nesse momento, volto a dizer, tão especial que o país vive lá na nossa Suprema Corte eu é que lhe agradeço e o parabenizo pelo trabalho e como disse meu discurso sempre ressalta a importância da imprensa e da liberdade que deve nortear uma sociedade democrática e aí e aí Muitas personalidades do mundo jurídico Estão aqui no Graciosa Country Club hoje Nesse jantar de entrega da Comenda Barão do Serro Azul Ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin Entre elas, o desembargador João Pedro Gebran Neto, que é curitibano Mas está hoje baseado em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região Bom, vocês têm uma longa amizade, né? Não só você, mas os seus pares lá do tribunal com o ministro Fachin O ministro Fachin é uma referência para todos nós, para toda a Justiça Federal É uma referência no Estado do Paraná, uma referência no mundo acadêmico Enfim, o ministro Fachin, dentre todas essas referências que ele tem para todos nós Hoje ele tem essa representatividade que representa a magistratura E o Paraná no Supremo Tribunal Federal Da 4ª Região do Supremo Tribunal Federal Você, como magistrado aqui do Paraná, mas hoje lá no TRF4 Como é que vê a presença do ministro Fachin hoje no STF? É uma grande felicidade a gente ver que um paranaense Nomeado ao Supremo Tribunal Federal, que já foi um motivo de muito orgulho Agora vê que ele desempenha um papel com muita tranquilidade, muita serenidade Muita isenção no Supremo Tribunal Federal Correspondendo a todas as expectativas que a sociedade paranaense e o Brasil tinha na pessoa dele Hoje a gente vê que há uma grande expectativa da sociedade brasileira Em relação ao judiciário, em todas as instâncias do judiciário Porque está nas mãos do judiciário o destino do país Através das ações que estão sendo julgadas hoje Eu não acredito muito que o destino do país esteja nas mãos do poder judiciário O poder judiciário é um papel, um poder que exerce um papel relevante O destino do país está na mão do seu povo São os cidadãos que competem fazer as escolhas políticas e as escolhas públicas Para que tomem em suas mãos o destino do país O poder judiciário é uma peça importante nesse contexto É uma peça de quem vai ser o fiel da balança E que vai fazer com que as regras legais sejam obedecidas Só para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta aqui Desculpe até chamar informalmente de você Mas você é um curitibano Também é um ilustre representante aqui do Paraná Na magistratura hoje federal do Brasil Mas recentemente saiu na imprensa aí Uma expressão chamada República de Porto Alegre Como temos aqui a República de Curitiba Como é que você viu essa... Existe a República de Porto Alegre hoje? Olha... Esse mesmo conceito? Em Porto Alegre nós temos um tribunal regional Que atende os três estados O estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina E o estado do Paraná E casualmente a turma que é onde eu julgo É composta de um gaúcho, um catarinense e um paranaense Então o que nós parodiando a República do Curitiba Eu acho que nós teremos uma República da região sul Da região sul, não só de Porto Alegre? Não só de Porto Alegre, o tribunal é regional Tá certo, muito obrigado Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade Olha, quem também está aqui prestigiando esse jantar Em homenagem ao ministro Luiz Edson Fachin É o juiz Sérgio Moro Que dispensa todas as apresentações Doutor Moro, qual é a sua... Enfim, o que o senhor tem a dizer sobre essa homenagem Que a Associação Comercial do Paraná presta ao ministro Edson Fachin Acho que é uma homenagem muito merecida Ao ministro Edson Fachin Ele tem um saber jurídico muito ímpar É muito difícil encontrar pessoas com tão sólido saber jurídico Mas ele alia esse saber jurídico a muita coragem E serenidade Então ele assumiu a magistratura não faz tanto tempo Nomeado pelo Supremo Tribunal Federal Mas na avaliação minha E acredito de todos os colegas magistrados Ele tem se destacado muito bem No exercício da magistratura Aí eu fui informado desse evento E fui convidado Não podia deixar de comparecer para homenageá-lo Por sinceramente entender que é muito merecido e justo essa homenagem A lei do senhor está aqui hoje também o procurador Deltan Dallagnol Que é o coordenador da força de tarefa da Lava Jato O senhor é sabidamente o juiz que está aí com os processos da Lava Jato O que significam essas duas presenças? Sua e do procurador Deltan Dallagnol nesse evento Acho que isso é só uma contingência Porque na verdade Existem várias outras autoridades aqui Vários colegas magistrados federais E magistrados aduais do trabalho E eu posso dizer que acredito que o ministro É uma unanimidade no meio jurídico No sentido da qualidade do trabalho dele Daí a presença de todos aqui A questão da Lava Jato não necessariamente está relacionada Realmente é uma admiração comum do meio jurídico em relação ao ministro Não há uma vinculação direta aí? Não, não necessariamente Embora ele tenha se destacado também nessa área Nos processos do Supremo Tribunal Federal envolvendo a Lava Jato Mas eu acho que é um reconhecimento A própria outorga do prêmio pela Associação Comercial É um reconhecimento mais geral da qualidade do trabalho do ministro Doutor Moura, o senhor raramente dá entrevistas Até lhe agradeço por esta É muito raro a gente ver o senhor dar entrevista Eu queria saber, como é que o senhor vê toda essa notoriedade Que o senhor conquistou no Brasil e até fora do Brasil Como o juiz que hoje está julgando E que já condenou muita gente na Lava Jato Não, eu vou ficar devendo dizer a resposta Eu concordei em falar sobre o ministro apenas E para fazer essa homenagem Mas não sobre outras questões Muito obrigado O senhor Beto Richa também presente aqui Nesse jantar de entrega da Comenda Barão do Cerro Azul Ao ministro Luiz Edson Fachin do STF Beto, essa é uma homenagem Aliás, está aqui hoje Toda a sociedade em peso, magistratura paranaense, magistratura federal Muitos políticos, entre eles você Prefeito Rafael Greca É uma homenagem, tem todo esse peso político É verdade, um evento muito prestigiado Como você disse Grandes autoridades, personalidades Do mundo jurídico, do Estado Também federal Vieram prestar sua homenagem ao ministro Luiz Edson Fachin E eu quero cumprimentar a Associação Comercial do Paraná Por esta escolha muito acertada Essa escolha merecida Do ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Edson Fachin Que é um especialista Do mundo jurídico Uma pessoa muito conceituada Tem um histórico De bons serviços prestados No meio jurídico A nossa sociedade E tem honrado Orgulhado o Estado do Paraná Na mais alta corte de justiça do Brasil Que é o Supremo Tribunal Federal Tanto é que já Na sua candidatura Para ministro do Supremo Reuniu todo o Estado do Paraná Todo O mundo jurídico Toda a sociedade Todo o meio empresarial E o meio político Partidos adversários Foi unanimidade O nome do Fachin E não podia ser diferente Tenho honrado e orgulhado A todos Que apoiaram o seu nome Que confiam Na sua brilhante atuação E a Associação Comercial Presta a sua homenagem Com a maior honraria Dessa centenária E conceituada Associação Comercial do Paraná Que é a comenda Do Barão do Serro Azul A esta personalidade Luiz Edson Fachin Eu acho que a indicação Do ministro Edson Fachin Ao STF Foi uma das raras Vezes em que Políticos Opostos Estavam unidos Eu não conheço outra vez Que foi unanimidade Dentre os políticos Políticos adversários Partidos adversários Da esquerda Até a direita Foi unanimidade O nome do ministro Fachin Não apenas por ser Importante ter um paranaense No Supremo Tribunal Federal Mas por se tratar Do Fachin Que todos conhecem A sua história O seu preparo Um especialista Do direito Por onde passou Deixou uma marca Indelével De grandes contribuições A sociedade A sua seriedade A sua decência Os seus valores Os seus princípios Cultuados São um conjunto De elementos Importantes Para ser um membro Do Supremo Tribunal Federal Então por isso Que reuniu toda a classe Política Em torno Do seu nome Obrigado Governador Obrigado Olha, deu prazer De conversar com o procurador Deltan Dallagnol Do Ministério Público Federal Condenador da Força-Tarefa Da Operação Lava Jato Está aqui nesse jantar De homenagem ao ministro Edson Fachin Ao lado do juiz Sérgio Moro E de muitos outros Integrantes Da magistratura Brasileira Paranaense Federal Enfim Estadual E federal Você foi aluno Do ministro Edson Fachin Fui, fui aluno E como aluno Eu já aprendi a admirar O professor Fachin Pela sua competência Dedicação Pontualidade Gentileza com os alunos É uma pessoa Sem dúvida De muitas qualidades Não imaginou que um dia Vocês iam estar Trabalhando juntos Eu jamais imaginei Que a gente pudesse Atuar no mesmo caso Em diferentes funções E como tudo aquilo Que ele fez no passado Hoje nós vemos ele Se esmerando Para conseguir produzir Resultados em favor Da sociedade Buscando lutar Contra a impunidade Buscando aplicar Justiça nos casos E trazer A sociedade brasileira Para um novo patamar No tocante A integridade Da vida pública Você foi aluno dele Aqui na federal Em que ano? Fui Fui Nossa Faz tempo já Agora eu vou denunciar Que idade que eu tenho Eu devo ter sido aluno dele Em 1998 1999 Ano 2000 Por aí Tá certo Obrigado e parabéns Aqui ao nosso Ministro Fachin Com certeza A gente está aqui Justamente para deixar A nossa homenagem Pessoal E de toda a equipe Da Força de Tarefa Que admira muito O professor Fachin Pela sua competência técnica Dedicação Trabalho público Isenção Imparcialidade Enfim É uma pessoa Que merece Ser honrada Obrigado Eu que agradeço Essa Estou aqui com o presidente Da Associação Comercial Do Paraná Glaucio Geara Grande anfitrião Dessa noite Aliás Dessa prestigiada Noite de entrega Da comenda Barão do Cerro Azul Ao ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Edson Fachin Luiz Edson Fachin Que a ACP A nossa centenária ACP Entregou hoje oficialmente Nesse jantar Aqui no Graciosa Country Club Cláudio Primeiro parabéns pelo jantar Super concorrido Acho que Foram raros os eventos Não só da ACP Mas de outras entidades Em que estiveram reunidos No mesmo salão Ao mesmo tempo Tantas personalidades Principalmente do mundo jurídico Hoje é uma noite memorável Não só para a Associação Comercial do Paraná Mas para a comunidade paranaense Comunidade peritibana Homenagearmos hoje O ministro Fachin Com a outorga Da medalha Do Barão do Cerro Azul Da comenda Barão do Cerro Azul Da qual ele ficou muito feliz Nós conseguimos reunir hoje aqui Autoridades do Judiciário Autoridades políticas Empresários Associados nossos Afinal foi uma noite muito feliz É verdade Inspirada aqui Pela figura Emblemática Do nosso Barão E do Efonso Pereira Corrêa O Barão do Cerro Azul O Barão do Cerro Azul Foi o fundador Da Associação Comercial do Paraná Em 1820 Estamos completando Esse ano 127 anos de existência E é um orgulho Para nós Ainda Venerarmos A imagem do Barão do Cerro Azul Que tanto representou Para a comunidade Curitibana e paranaense Que foi o grande Empreendedor do Paraná Sem dúvida Foi Ele fundou A Associação Comercial do Paraná Impressora Paranaense A Junta Comercial do Paraná O Clube Curitibano Foi o maior exportador De mate do mundo Foi o empresário Uma visão de futuro Muito grande Que até hoje Passados 127 anos Nós estamos ainda Comemorando E lembrando sempre Da memória do Barão Agora Essa comenda Ela é A honraria máxima Da ACP E é concedida A pessoa Para recebê-la Precisa preencher Certos requisitos Sim Existe certo requisito Que é Nós Para fazermos Essa homenagem A pessoa tem que estar Enquadrada Dignidade O que fez O que fez para o Estado Paraná E o ministro Ser um dos heróis Lá em Brasília É uma honraria É uma honraria muito grande Que também muito nos honra É o reconhecimento Por aquilo que ele fez Pelo Paraná Tudo aquilo que ele fez Por Curitiba Pelo Paraná Dentro da sua época Hoje está Importante que as pessoas Lembrem do passado Porque muitas vezes As pessoas esquecem O passado Das personalidades E nós aqui no Paraná Curitiba Não temos Esse dom De rememorar As boas memórias Daqueles que fizeram Alguma coisa Pelo Paraná Só para completar aqui Para encerrar rapidamente Você ainda está terminando De receber aqui De se despedir Na verdade Dos convidados Mas essa comenda Ela é entregue anualmente E já foram várias As personalidades Que a receberam Mas o ministro Fachin Creio que é o primeiro Integrante da Suprema Corte Brasileira Que recebe sua homenagem Da ACP É primeiro Nós tivemos Dois anos atrás O doutor Sérgio Moro Depois o ano passado O empresário Aníbal Tacla E nós estamos Então cada vez Escolhemos uma personalidade Que dignifique o povo E a história do Paraná Parabéns a ACP A escolha foi sua Pessoal né Do nome do ministro Foi Exatamente Eu acho que mais do que merecido Foi a escolha minha E não houve nenhuma restrição A esse nome E ele está muito feliz Com essa homenagem Tanto que está aí até agora É Ele pelo menos Motivou Nos contou Que está muito motivado Muito feliz Por essa homenagem Aliás Diga-se de passagem Primeira vez Que alguém Faz uma homenagem A um ministro Aqui no Paraná E aqui em Curitiba Preciso diversificar os investimentos Mas como? Com a Demilar Você investe em imóveis E a minha aposentadoria Viver de aluguel Garante um futuro tranquilo Com dois filhos Será que consigo investir? A Demilar tem diversos planos E parcelas Escolha um E invista em sua vida A Demilar Consórcio de investimento imobiliário O investimento da sua vida Bupon Atibaia A sua diversão em família 45 anos do Grupo Positivo Ganharam uma comemoração especial Nesta semana Um concerto da Orquestra Filarmônica Jovem de Israel Que está em turnê pelo Brasil E veio a Curitiba especialmente Para uma apresentação no Teatro Positivo O Grande Auditório Na terça-feira, dia 14 Se confirmou Um concerto como esse Não podia deixar de contar com a presença Do secretário da Cultura do Paraná João Luiz Fiani Está aqui representando o governador Beto Richa Fiani Uma bela noite essa Para todos nós curitibanos Pelo menos para quem esteve aqui É um presente para a cidade Um concerto como esse Com uma moçada espetacular Todos virtuosos Impressionante Eu fiquei impressionado com o concerto Você veio não só como Secretário da Cultura Representando o governador Beto Richa Mas também como ex-aluno do Positivo É, eu comecei no Positivo No Positivo Júnior Final da década de 70 O Positivo tinha 5 anos de vida só E até passar no vestibular Eu fui positivo O Positivo é orgulho para o Paraná Para o Brasil Hoje em dia O Grupo Positivo está conseguindo Cada vez mais projeção E no ensino Eu sou muito grato ao Positivo Por ter me formado como cidadão Agora, precisamos ter mais concertos Como esses em Curitiba É, a gente tem feito um trabalho Muito forte com a orquestra sinfônica Do Paraná A orquestra agora está completa Contratamos os novos músicos O maestro é um dos maiores maestros do mundo Que é o Stefan Geiger Enfim, eu acho que Curitiba Está cada vez mais fortalecida Com a música clássica E esse trabalho que o Positivo faz aqui De trazer orquestras como essa Vem engrandecer ainda mais A cultura do Estado Sem dúvida Obrigado, parabéns a Curitiba E ao Positivo Que bom Parabéns ao Positivo E parabéns a você Pelo teu trabalho Valeu É um prazer de conversar Está com o presidente do Grupo Positivo E anfitrião desta noite Hélio Rottenberg Também está aqui com a gente O Ari Zugman Que é o presidente da Federação Israelita do Paraná Que se uniram aqui A Federação e o Grupo Positivo Para trazer essa belíssima Orquestra Filarmônica Jovem de Israel Para tocar aqui Para fazer um concerto especial Em homenagem aos 45 anos Do Grupo Positivo Que quando foi fundado Você era bem criança, né Hélio? Eu entrei bem mais tarde No Grupo Positivo Eu entrei quando O grupo já tinha Seus 18 anos Então eu conheci a história Mais recente do Grupo Positivo Que o grupo começou Há 45 anos Um grupo de professores Se uniu Criou um cursinho E a partir do cursinho Virou tudo isso Que a gente tem hoje Virou essa potência Educacional E não só educacional Empresarial também Eu diria que Um dos grandes grupos Empresariais paranaenses Um dos destaques no Brasil A gente é muito orgulhoso Do que a gente faz Quais são assim, Hélio Os números do Positivo hoje? O Positivo atua em várias áreas Na área educacional Sua origem Tem o cursinho Tem as escolas em Curitiba Tem a universidade A universidade Positiva Hoje com 25 mil alunos Alguns cursos classificados Com os melhores do Brasil As escolas Positivo A escola bilingue Crescendo como nunca O cursinho aprovando Como nunca Principalmente nos cursos de medicina Nos cursos mais difíceis de entrar Nós temos na editora Positivo Um exemplo Com o sistema Positivo de ensino Com o sistema Aprende Brasil Conquista São mais de um milhão de alunos No Brasil inteiro Que estudam com o nosso material didático A Positivo Tecnologia A empresa mais nova do grupo Fabricando computadores Fabricando smartphones Destaque também no Brasil inteiro Hoje presente em toda a América do Sul Presente agora na África Então a gente vai muito bem E tem muito a se orgulhar E a comemorar Por esses 45 anos Esse foi o evento externo Digamos assim Para o público Desses 45 anos E aí Parece que o convite Para a Orquestra Filamônica Jovem de Israel Fazer Uma parada aqui em Curitiba Foi da Federação Isso Há três anos atrás Nós trouxemos a Orquestra De Jerusalém Da Sinfônica de Jerusalém Isso E aí Zubi meta né E aí Procuramos o Positivo Procuramos o Hélio E Fizemos aqui nesse teatro Também Foi um sucesso Esse ano Tivemos o mesmo produtor internacional Que trouxe Para o Brasil A Orquestra Sinfônica de Jerusalém Nos ofereceu A Orquestra Jovem Em Filarmônica de Tel Aviv Da Universidade de Tel Aviv E aí novamente Pensamos em fazer A mesma receita De trazer aqui Para esse teatro Procuramos o Hélio novamente E o Hélio então Não sabíamos Mas o Positivo Estava com essa Com os 45 anos De aniversário E o Hélio então Nos propôs Fazer diferente Este ano O Positivo Trazer a Orquestra Em comemoração A seus 45 anos Junto com a Federação Israelita do Paraná E achamos Uma ótima solução E partimos Para isso E foi esse sucesso Essa noite maravilhosa Que tivemos hoje E a renda desse concerto Vai ser toda Revertida para a Escola Israelita Exatamente A renda do concerto Será para a Escola Israelita do Paraná Isso é uma generosidade Do grupo positivo Para conosco Que só temos a agradecer Funciona lá Junto ao Centro Israelita do Paraná Exatamente Os 45 anos Começaram já Lá atrás Houve vários eventos Ao longo do ano Temos feito vários eventos internos Lançamos um livro Lançamos os nossos Pequenos filmetes No online inteiro Filmes que celebram Esses 45 anos E mostram um pouco Dos nossos valores E vai haver mais algum evento Externo para o público Esse é o grande evento externo Que a gente tem A gente está comemorando Dentro das nossas sedes Dentro das nossas escolas Em cada um dos locais Que a gente existe A gente tem comemorado Com todos os nossos colaboradores Que afinal são eles Que fazem o positivo O que é o positivo Quantos colaboradores tem o grupo hoje? Hoje a gente tem cerca de 10 mil pessoas Trabalhando com a gente Mas em todo o Brasil Onde o positivo atua? Em todo o Brasil Mas a grande maioria Aqui em Curitiba A gente tem alguma sede fora A gente tem fábrica em Manaus A gente tem algumas sedes Espalhadas pelo país Mas o grande contingente de pessoas Mas o grande contingente de pessoas É aqui em Curitiba Quantos por cento do grupo hoje É educacional E quantos por cento não educacional? O educacional é o que mais se destaca Em termos de tamanho Principalmente aqui no Paraná Algumas das empresas industriais A PosiGraf E a Positivo Tecnologia Elas se destacam Porque ela tem uma presença nacional maior E a editora também Uma presença nacional maior Então as escolas O educacional em si A universidade E as escolas Em Curitiba Agora se expandindo Acabamos de abrir em Londrina Abrimos em Joinville E estamos pretendendo Nos expandir pelo Brasil afora Só para encerrar aqui Mas hoje uma das áreas Que mais se destacam No grupo É a área de informática Da qual você é oriundo É, eu sou Eu entrei no grupo Para dirigir a faculdade de informática Depois junto Entrou pela porta da informática Pela porta da informática E fizemos uma empresa de informática Uma empresa de computadores Hoje Positivo Tecnologia Que faz tecnologias de todos os tipos Computadores, smartphones Fazemos hoje laboratórios Para exame de sangue na ponta Estamos diversificando a nossa atuação em tecnologia Parabéns Hélio Mais uma vez Hélio Rottenberg Presidente do grupo Positivo Parabéns aqui a Federação Israelita do Paraná O Ari já saiu daqui de perto da gente Mas por esse belíssimo concerto Que acaba de acontecer aqui no Teatro Positivo Grande auditório Com a Orquestra Filarmônica Jovem de Israel Que certamente Da qual você e a Fani são grandes fãs Um show inesquecível Um show inesquecível A orquestra nos surpreendeu Feita com jovens 20, 21, 22 anos E deram um show E trouxeram um apelo popular A música clássica Muito legal Fiquei muito feliz De poder colaborar com essa orquestra Essa orquestra Da Orquestra Filarmônica Jovem de Israel Cujo concerto nós acabamos de assistir aqui no Teatro Positivo Grande auditório Um concerto belíssimo Maravilhoso Em comemoração aos 45 anos do Grupo Positivo De 74 componentes da orquestra Seis deles são brasileiros E eu estou aqui com três deles O Rafael Costa aqui do meu lado Que é violoncelista E aqui no meio O Ruda Alves Violinista e também coordenador da orquestra E lá na ponta O Antonino Tertuliano Que é contrabaixo Bom Vocês três Tocam há quanto tempo Já na filamônica Jovem de Israel? Eu entrei agora na filamônica Eu sou o mais novo membro Há dois meses Dois meses só? Dois meses Que eu cheguei em Tel Aviv E entrei na orquestra E como é que Como é que se deu a sua A sua entrada na orquestra? No começo do ano Eu fiz a aplicação Para a universidade De Tel Aviv A Buchman Metal School E foi aceito E no começo de outubro Começaram-se as aulas Os ensaios Fiz a prova E fui admitido na orquestra Era um sonho seu? Tocar lá? É um sonho meu sim É um privilégio muito grande Poder estar em Israel Estudar lá E fazer parte da orquestra E é a primeira vez Que você se apresenta com ela No Brasil? É a primeira vez Que eu me apresento com ela Primeira vez sim Mas em Curitiba não? Ou já tocou em outra cidade Aqui no Brasil? Não Já toquei no Brasil Mas não com a filamônica Jovem de Israel Sim Já toquei E a primeira vez que eu to tocando com ela É esse programa O Brahms Uma grande emoção Uma grande emoção Um grande privilégio E você, Rudá? Bom, eu estou no meu quinto ano Já acabei o mestrado Estou fazendo um diploma artístico E, bom, com essa orquestra A primeira vez tocando no Brasil É uma grande emoção É uma grande emoção também É um privilégio É uma satisfação Fazer parte desse encontro de culturas Ver a orquestra tocando o hino nacional Nosso, o hino deles Brahms, Tico-Tico Só mostra que a música é universal Uma linguagem que todos aspiram E todos entendem Vocês têm origens geográficas aqui no Brasil Bem distintas, né? Enquanto o Rafael é de Rio Claro Que torou de São Paulo O Rudá é de? São Paulo Capital E o Antonino Tertuliano é de Recife, né? É, pois é É uma emoção muito grande De vir a... Acredito que essa seja a minha primeira vez No sul do país Isso é uma orquestra sensacional E você está na orquestra há quanto tempo? Esse é... Eu estou indo para o meu segundo ano E vocês já conheciam aqui o Teatro Positivo? Eu tive a chance de tocar aqui ano passado Com a Sinfônica de Jerusalém Ano passado? Não, ano retrasado com a Sinfônica de Jerusalém Foi a primeira vez que eu toquei Aí hoje eu estou... Hoje é pela segunda vez aqui Estou começando a criar uma história com o Teatro Positivo Você já estava mais familiarizado aqui, né? De todo o grupo? Ah, sim, um pouquinho Já conheço o backstage Já conheço os camarins O... Antonino, como é que se deu a sua entrada aqui Na Filharmonica Jovem de Israel? Eu participei no processo seletivo Junto com... Através de um contato com o meu professor Eu entrei em contato com o professor da universidade Daí em diante eu mandei meu vídeo Interpretando peças de Bruckner, Moses e Beethoven Aí eu recebi a aceitação E depois de dois meses eu voei para Tel Aviv E aí... Eu posso dizer Depois de um ano Estou amando o país É um recifense lá em Tel Aviv, né? Aliás, vocês três estão vivendo lá Todos vocês que tocam na orquestra, né? Estão morando em Tel Aviv, né? Sim, nós moramos em Tel Aviv Já perto da universidade Em uma região muito boa Daqui da cidade lá É uma cidade incrível, né? Uma cidade com... Tem muita oportunidade De crescimento cultural De crescimento... Conhecer uma nova cultura Conhecer novas pessoas É um país incrível lá Então está sendo uma experiência de vida Além de tudo, né? De ser uma experiência profissional Para vocês que são músicos profissionais Também uma experiência de vida muito interessante Essa é a expressão É uma experiência de vida mesmo Não só pela música Mas pelo contato cultural em geral Que você tem lá Você tem um crescimento muito grande Você tem quantos anos? Eu tenho 26 anos Tem toda... Tem toda uma vida pela frente aí Ainda vai chegar, né? Aí a... Quem sabe um dia Na própria Sinfônica de Israel Ah, se Deus quiser Acho que é o plano de todos vocês Sim, não É por aí O plano de todo mundo é Poder fazer parte de uma grande orquestra Como eu disse para você A música é universal Então eu te garanto Que qualquer um ficaria feliz Estar numa orquestra Numa grande orquestra No Brasil Ou em Israel Ou no Canadá Ou na China Porque o que a gente quer É fazer música bem Fazer bem Mas passar por essa orquestra Já abre portas para todas as outras Abre Abre portas, sim A gente tem chance de tocar Com grandes regentes Como Zubin Meta Turnês Onde já sente o gostinho Já vai começando Começa a maciar carne Para a vida profissional Sim, é uma oportunidade única É um grande prazer de conversar com o Roberto Ringe Que é o coordenador da turnê brasileira da Orquestra Filharmonica Jovem de Israel Que acaba de se apresentar Aqui no Teatro Positivo Grande Auditório Um concerto belíssimo Que reuniu aqui muitos convidados do Grupo Positivo Esse concerto que comemorou os 45 anos do Grupo Positivo Aliás, a passagem da Filharmonica Jovem de Israel aqui por Curitiba Foi por esta razão, né Roberto? E eu acho que há uma grande sinergia e eu acho maravilhoso que o Grupo Positivo, uma universidade, presidiu jovens Então para simbolizar os 45 anos do Grupo Positivo, vem justamente uma orquestra jovem com aqueles estudantes, com aquela energia toda da juventude E é uma sinergia muito grande com o aniversário dos 45 anos do Positivo E aliás, onde você já havia estado em outras ocasiões, uma delas com a Sinfônica de Israel É a Filharmonica de Israel com o maestro Jubim Metal Tocou aqui também nesse maravilhoso teatro E também a Orquestra Sinfônica de Jerusalém com o maestro francês Frederic Chaslan Esse teatro é paradigmático no Brasil, é maravilhoso E devia muito mais orquestras incluir nos seus circuitos, nos seus turnês brasileiros, suas americanas Porque é um teatro deslumbrante Bom, essa turnê, aliás, ela tem nome essa turnê? É um turnê brasileiro da Orquestra Filarmonica Jovem de Israel E aliás, olha, quem não veio perdeu aqui Só a última música que a orquestra executou já foi assim, foi a cereja do bolo, foi Tico Tico no Fogado É, o Tico Tico, na verdade, é um gesto, um gesto de Israel de agradecimento ao Brasil Colocar alguma coisa, que é quase um segundo hino nacional brasileiro, o Tico Tico Então, uma orquestra estrangeira que vem, está mostrando, está valorizando O Brasil que acolhe uma turnê dessa de uma maneira tão bonita Então, eles têm o mínimo do gesto, assim, de agradecer um pouquinho Isso que foi esse símbolo do Tico Tico que eles executaram Aliás, você falou aí, Edu, que o Tico Tico é quase o nosso segundo hino E ela começou com o hino nacional, o nosso hino e em seguida o hino de Israel Ah, isso é muito importante, porque é um acontecimento, não é só um concerto Foi aqui um acontecimento, um evento muito importante e comemorativo dos 45 anos Então, é praticamente um evento cívico que exige os dois hinos nacionais Depois de Curitiba, ela vai tocar em quais cidades? São Paulo, teremos dois concertos na cidade de São Paulo Um concerto na Escola de Samba Unidos da Vila Maria Onde Israel trará ao povo da periferia a sua cultura E o pessoal lá, os sambistas também farão um mini desfile Com bateria, baianas, minha sala porta-bandeira, dedicado a Israel E eles vão tocar, então, o Tico Tico juntos com a bateria da Escola de Samba Então, é um acontecimento, um encontro de culturas Muito mais do que só um concerto, dedicado especialmente à comunidade da Vila Maria O que é uma obrigação, né, também levar para todos os lados a cultura Esse vai ser um dueto aí imperdível E também, outro concerto gratuito é no domingo Teremos em Ribeiro Preto Também gratuito, oferecido generosamente a toda a população Então, é uma turnê que... Eu acho, inclusive, que Curitiba é central numa turnê brasileira Nenhuma orquestra devia deixar em branco de fazer em outras cidades Infelizmente, a orquestra não conseguiu ir para o Rio de Janeiro Mas eu acho que Curitiba tem uma importância muito maior no cenário musical brasileiro hoje em dia Infelizmente, o Rio de Janeiro é uma tristeza, né Que é uma cidade belíssima, mas... Mas, inclusive, agora, o que que eu tenho para fazer? Curitiba foi um sucesso muito grande E é muito valorizado por toda a... Por toda a orquestra, por toda a comunidade musical E um prazer muito grande estar aqui fixeda a opening A.Nan P.O.Nan A.Nan H. M. Trata A.Nan A simplicidade é o último grau da sofisticação. Nada é mais sofisticada do que a felicidade e a qualidade de vida. Pensando assim, a Yoshi criou Maison Legend, único em tudo. Esse alto padrão reúne todos os seus desejos em 272 metros quadrados no melhor do Ecovive. Espaçoso, contemporâneo e com áreas de lazer incríveis, esse alto padrão é a sofisticação em morar. Venha conhecer o decorado. A Yoshi Engenharia, referência de qualidade. Gente, eu também quero. Vai mais, vai mais, vai mais que cabe. Loga aqui, ó. Pode trazer, coloca um outro aqui, ó. Pode trazer. Pode trazer, cabe muito aí. Bora, vamos, bora. Bora. Pode vir. Vem. Vem mais, vem mais. Mais um pouco. Eu tô de férias, pô. Renault Duster Oroch. A picape que chama trabalho. Está na sua vida com a segurança e a rentabilidade da Demilar. Consórcio de investimento imobiliário. O investimento mais atrativo que existe não é o ouro, não é o dólar, nem são as bolsas de valores. Mas é viver. A vida rende dividendos diários. E quanto mais vida você vive, mais rico você fica. Invista na sua vida com a segurança e a rentabilidade da Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário. Com a Demilar você pode comprar, construir, reformar e investir na aposentadoria imobiliária. Acesse agora mesmo a demilar.com.br e faça uma simulação. A Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário. O investimento da sua vida. Invista na sua vida com a segurança e a rentabilidade da Demilar. Consórcio de Investimento Imobiliário. Consórcio de Investimento Imobiliário. Consórcio de Investimento Imobiliário. O Jet Set faz uma rápida pausa para o intervalo e em seguida vocês conferem o lançamento do Festival de Cinema da Lapa, que neste ano chega à décima edição. A gente volta em instantes. A gente volta em instantes. O Jet Set. Oferecimento. Bourbon Hotéis Resorts. O jeito brasileiro de hospedar. A histórica Cidade da Lapa promove de 22 a 26 deste mês o seu festival de cinema que neste ano chega a décima edição. O lançamento do evento foi na quinta-feira, 16, na Cinemateca de Curitiba. Confiram. Estou aqui com o Fernando Severo, cineasta e curador do Festival da Lapa. Curador já há quatro anos e essa é uma edição especial do Festival da Lapa porque é a décima edição. Portanto, Fernando, essa é uma edição em que você deve estar trabalhando um pouco mais, né? Com certeza, porque o festival tem crescido ano a ano, mas é um trabalho muito prazeroso. E o que teremos de novidades esse ano? Quantos filmes e quais? Ao todo nós teremos quase 40 filmes distribuídos em diversas mostras. Na mostra competitiva que estão os filmes mais importantes, que são João, o Maestro, o Filme da Minha Vida, a Menina Índigo e Baibá e Jaqueline. Esses competem ao Troféu Tropeiro. Que é o troféu dado pelo festival. Exatamente, é o prêmio oficial do festival. João, o Maestro é o filme que conta a vida do Maestro João Carlos Martins. Exatamente, que é um dos nomes mais importantes da música internacional. Meu particular amigo. E o filme da Minha Vida, o filme do Salto Melo. O Salto Melo é um filme de altíssima qualidade, com elenco de primeira linha. É um filme de época, que ele filmou todo no Rio Grande do Sul. Menina Índigo, esse eu não conheço. Menina Índigo é um filme que vai na linha espírita. Menina Índigo é um conceito que existe em certas crianças que têm dons especiais. Então, o filme gira em torno desse tema. E o Bye Bye Jaqueline é um longa aqui do Paraná? É um longa aqui do Paraná, com matemática infantil juvenil. Um drama de jovens, muito bem realizado. Já teve exibição, inclusive, no festival na Austrália. O Festival da Lapa também abre espaço para o cinema paranaense? Abre muito espaço. Eu sempre digo que ele é uma vitrina do cinema paranaense. A gente mostra longas e curtas paranaenses em todas as edições. Agora também vocês terão a presença de vários atores, que isso sempre acontece no festival. Sempre acontece. Então, todo ano tem um prêmio especial para alguém que tem uma carreira muito importante, de muitas décadas. Esse ano é a Eva Vilma, premiada, que é uma das maiores atrizes da televisão, do cinema, do teatro brasileiros. Mas nós teremos a presença do Murilo Rosa, que está no elenco do Menina Índigo. Teremos o Gabriel Stauffer, que é... Nossa, aqui de Curitiba. Aqui de Curitiba, que teve um papel importantíssimo na última novela da Globo. Grande destaque. Teremos a Undina Moraes, que é uma atriz que está tanto no João Maestro quanto no filme da minha vida. E teremos os dois maiores nomes, em termos de produtores, do cinema brasileiro, Lucy e Luiz Carlos Barreto. E já foram duas vezes indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E são aí os grandes, que é o nosso Barretão, produtor de grandes sucessos de bilheteria do nosso cinema, entre eles, Dona Flores e seus dois maiores. Exatamente. Eles têm também décadas e décadas de cinema. Então, vai ser fantástico. Vai ficar o festival inteiro. E, Fernando, vai ter até filme de terror no Festival da Lapa? A gente tem uma tradição de uma sessão da meia-noite, que esse ano é dedicada à temática zumbi. Vai passar um filme de zumbi chamado Cercados pela Morte. E a gente vai ter maquiagem, né? Para quem quiser se maquiar e se produzir como zumbi. E vamos fazer a primeira zumbi walk da Lapa. Isso na sexta meia-noite. Agora, tem uma curiosidade aí, talvez até uma ironia, né? No Festival da Lapa. Que a Lapa hoje é uma cidade que não tem cinema, né? Exatamente. É incrível isso, porque hoje em dia poucas cidades do interior têm salas de cinema. Só quando tem um shopping center muito grande, que eles instalam salas. Todos já tiveram. A Lapa tem o espaço do cinema, mas ele não está em condições de funcionamento. Então, a gente monta uma tenda num formato de sala mesmo, coberta, confortável, com som e imagem do primeiro e trazemos ao público a experiência de uma sala de cinema. Toda a programação está no site do festival, né? Isso. Está no site do festival. É o festival da Lapa, ponto com, ponto bem. É isso. Estou aqui com a criadora do festival de cinema da Lapa, a empresária Maria Inês Borges da Silveira, que é lapiana, né? Estamos aqui na Cinemateca de Curitiba, onde o festival está sendo lançado oficialmente com o café da manhã e com os quitutes da Lapa, que é com direito à coxinha, a famosa coxinha de farofa. Farofa. Então, é uma coisa típica da Lapa e que é muito procurada na panificadora Zeni e que é toda recheadinha com farofinha de frango. Uma delícia. Bom, como é de frango e eu não como frango, eu vou devolver aqui, né? Mas isso é uma... Aliás, o festival, ele movimenta toda a economia da Lapa, né? Com certeza. O Instituto Histórico e Cultural da Lapa, quando criou, foi com esse objetivo. De levar turismo para a cidade histórica, incentivar talentos. E começou modesto e hoje é uma referência já no Estado e no Brasil. E está consolidado o nosso Festival de Cinema da Lapa. Só vem crescendo e nós fomos mobilizando a população e inovando o festival. Porque começou pequeno, dentro do cinema e tal. Daí o cinema foi para restauro. Hoje nós fazemos em tenda, na praça pública. Movimentamos todo mundo em filmes de celulares. Levamos filmes curtas, movimentando os escolares infantis. Daí curtas paranaenses e longas competitivas. Então nós damos prêmios. A Lapa fica o Oscar brasileiro. Prêmios para o melhor ator, melhor atriz, melhor produção, melhor direção, melhor figurino. E convidamos artistas que estão nesses filmes que são exibidos na semana e outros que são homenageados. Esse ano nós temos a atriz Eva Vilma e o Murilo Rosa, entre outros que vão estar lá. Paralelo ao cinema, nós temos oficinas que são feitas ou na cidade da Lapa ou nos municípios vizinhos. Já foi feito em contenda e esse ano em Mariental. E ele também é exibido, isso para incentivar talentos e expandir esse festival por todos os lados ali da Lapa. Isso é muito importante. Bom, a gente viu aqui há pouco ali na sala de projeções aqui da Cinemateca, né, a vinheta do festival, né? Sim. Nós já tivemos pessoas de renome nacional, Ari Fontoura, Letícia Abatella, Luiz Melo, Cristina Pereira, vários artistas. Paulo Bete, entre tantos outros que já estiveram na Lapa, Celto Melo, Alexandre Nero. E isso faz com que todo mundo também vá lá, não só do município, mas de todo o Paraná, para ver esses artistas. E hoje você não está mais na presidência do Instituto Cultural da Lapa? Não, não. Eu fiquei por nove anos. Hoje é o Jusino Saboia. Mas eu sou coordenadora, nomeou como coordenadora do festival, já que venho fazendo todos esses anos. E eu estou à frente da Academia de Cultura de Curitiba. Mas é uma grande, enfim, como lapiana, né? Acho que vocês, inclusive, criaram esse festival para divulgar a Lapa. É, na verdade, é um amor à Lapa, à terra e também incentivar, que conheçam a Lapa, incentivar esse turismo à Lapa. A Lapa merece uma cidade tombada, tem um rico patrimônio em acervo histórico, temos cinco museus, temos um teatro maravilhoso, que só tem dois no Brasil, Minas Gerais e o nosso, Teatro João, que já foi visitado até por Dom Pedro. Então, nós temos muito a apresentar. Temos um turismo místico, que é o monge, né? E temos uma gastronomia forte, além da coxinha de farofa, nosso viradinho de feijão, torresmo. Tem mais o que tem nessa mesa? Tem alguma coisa típica da Lapa aqui? Mais alguma coisa? Tem uns pastéisinhos especiais aqui e temos uns bolinhos especiais. Mas na Lapa tem muita coisa para aproveitar. Então, além do cinema, você curta a gastronomia, todo aquele patrimônio histórico, visita o monge, né? Isso que faz movimentar a cidade. Além de ser uma cidade, como disse o Fernando Severo, uma cidade que é um cenário, né? Que é toda antiga, preservada, né? Com certeza. Ela serviu de cenário para o preço da paz, o cafundó. Então, os cineastas se encantam com a cidade, porque ela acolhe muito bem a cidade. Você quer saber quais são as vantagens de um consórcio imobiliário? Confira as dicas do especialista da Ademilar, Andréa Marini. A dica de hoje é como usar o consórcio imobiliário para investir na sua casa. Tem muita coisa que o pessoal não sabe, mas o consórcio imobiliário serve para comprar uma residência, um apartamento, uma sala comercial, comprar um terreno e construir. Você pode também comprar um imóvel na planta, deixando outro imóvel em garantia, e até quitar o sistema financeiro de habitação com o consórcio imobiliário Ademilar. Então, se você tem em mente realizar uma decisão, não perca a oportunidade de fazer agora o seu consórcio Ademilar e começar a realizar tudo o que você tem vontade. O Jetset de hoje está terminando. A gente volta no próximo sábado com outros eventos, entre eles o coquetel de lançamento das novas vitrines da Artefato Curitiba. Obrigado novamente pela sua companhia. Uma boa noite, um ótimo domingo a todos, uma excelente semana e até sábado que vem, se Deus quiser. Jetset, oferecimento, Bourbon Hotels e Resorts, o jeito brasileiro de hospedar. Novo Renault Capture, agora com câmbio automático CVT. Invista na sua vida com a segurança e a rentabilidade da Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. A Yoshi Engenharia, referência de qualidade. A Yoshi Engenharia, referência de qualidade. A Yoshi Engenharia, referência de qualidade.